No Complexo Olha na favela de Itaco O som no ultimo volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar goc pra dar um olé Mas piranha meu volume Aqui na selva do urso Sabe que nois é o assunto É putaria no Complexo Olha na favela de Itaco O som no ultimo volume Vou brotar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar goc pra dar um olé Mas piranha meu volume Aqui na selva do urso Sabe que nois é o assunto Os amigo aqui da penha É o PH Os amigo aqui da penha Da família PH Os amigo aqui da penha Já manda, manda pra ela Já manda, manda pra ela É putaria no Complexo No Com, no Com, no Complexo Ela desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão